Eu sei, eu sei, os vídeos do meu canal costumam ser muito engraçados, ou não, não é verdade? Mas tem que ter um dia que eu tenho que falar sério, apesar que é difícil o vídeo meu ser completamente sério, não é verdade? Mas nesse vídeo eu vou tentar ser um vídeo um pouco mais sério que os outros, sabem por quê? Porque hoje eu estou aqui para falar de uma coisa muito séria e que já aconteceu na minha família e na família de muitas pessoas no mundo. Tanto é que eu vou dar um exemplo para vocês. Então, vamos começar, não é verdade? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Mas antes de irmos para o vídeo, apesar que o vídeo já iniciou, não é mesmo? Não se esqueça do quê, hein? De clicar nesse botãozinho vermelho, se inscreva-se e ativar o sininho. E link para o vídeo, hein? E também não se esqueça do quê, hein? De me seguir no Instagram, é arroba de vlogs oficial. Primeiramente, eu irei falar de uma coisa que já aconteceu muito na minha família, muito. E também irei falar de um exemplo feliz. Tem um exemplo feliz também? Porque minha sogra salvou três gatinhos. Ou quase salvou os três. Depois, vocês irão ficar sabendo. Calmem aí. Muitos aqui, que devem estar assistindo esse vídeo, já tiveram ou tem algum animalzinho. E comente aí se você tem algum animalzinho ou já teve. Então, muitos aqui tem ou já teve algum animalzinho, não é verdade? Inclusive, eu já tive muitos, muitos, muitos e muitos. Mas isso não vem ao caso agora, não é verdade? Uma coisa que muitas pessoas se preocupam hoje em dia é com seus animaizinhos. Você se preocupa se ele vai ficar doente? Se preocupa, mas não é isso. Com que um dono de um gato mais se preocupa? Dele fugir e acabar sendo envenenado, não é verdade? Se você tem um gato, você tem esse medo. Do seu gato um dia escapar e algum vizinho ou alguém fazer alguma maldade com ele, não é verdade? Tanto é que na minha família tem muitos e muitos exemplos disso. É porque as pessoas não entendem. Porque o vizinho pensa assim. Nossa, esse gato vem aqui na minha casa. Ele suja. Ele bagunça a minha casa. Então, eu vou me livrar desse gato. O vizinho ou alguém pensa assim. Mas tem gente que é só na maldade mesmo, viu? Tem gente que vê o gato ali só na maldade e vai. Gato, cachorro, papagaio. Mas eles têm que entender uma coisa. O gato não sabe que ele está fazendo algo errado ali. E os animais são seres inocentes. Eles não sabem. Não tem a plena consciência do que está fazendo. Vocês estão me entendendo? Não tem a plena consciência. Então você, vizinho, que tem aquele gato que vive na tua casa fazendo bagunça. De vez de pensar em fazer maldade. Imagina que ele não sabe o que ele está fazendo, ele não entende. Você tem formas de evitar isso. Eu tenho certeza que não precisa matar ele. Você tem milhões de formas diferentes de evitar isso, não é verdade? Se ele pula o seu muro. Você põe uma gradezinha ali. Pronto. O gato não vai mais pular na tua casa. E outra que sua casa vai ficar segura ainda. Olha aí. Já evita. Sua casa vai ficar mais segura contra futuros invasores. Que não precisam ser animais. Pessoas também invadem casa. Isso é errado. Acontece, não é verdade? Aí você vem e me fala. Ah, mas eu não vou mudar o meu jeito por causa do bicho dos outros. Mas não precisa matar também, não é verdade? Imagina que você tem um filho. Teu filho joga sua TV no chão. Tu vai dar veneno pra ele? Não, não vai. Porque ele é inocente. Ele não sabe o que está fazendo. Você pode ficar bravo. Você vai ficar. Pode se zangar. Mas ele é inocente. Um gato, um cachorro, um papagaio. É a mesma coisa. E agora eu vou contar pra vocês a história que já teve na minha família. Eu sei disso porque eu já vivi na pele. Minha avó, não deixa o gato fugir não. Pelo amor de Deus. Porque senão o vizinho vai dar veneno. Olha o medo que a gente tem. A gente não tem medo de ficar doente, de ser atropelado. A gente tem medo sim, um pouco no fundo. Mas o maior medo que temos, percebam. É do seu gato ser atropelado, se fugir? Sim, você tem. Mas não tanto. É de ele se perder? Não, porque gato é esperto. Cachorro é esperto, ele volta. É de ele ficar doente? Não, não é. O seu maior medo é de alguém fazer mal contra o seu animal. A gente tem que se preocupar com o quê? De ninguém jogar nada envenenado no portão da sua casa pro seu cachorro comer. Seu gato? A gente tá num nível que a gente não se preocupa tanto de o cachorro ficar doente naturalmente. E sim de alguém fazer mal pra ele. Tanto é que agora eu vou contar a história pra vocês. Minha sogra encontrou três gatos jogados dentro de um bueiro. Vocês vão tá vendo eles aí, ó. Nessa foto que vocês estão vendo e nesses vídeos, eles já foram salvos há mais ou menos dois dias. Eles já estão salvos, estão de banho tomado. E esses gatos, eu não vou mentir pra vocês não. Foi a melhor coisa que ela fez foi ter salvado esses gatos. Além de ter salvado três vidas, ela ganhou três motivos para sorrir todo dia. Esses três gatinhos estavam crescendo felizes. Brincando porque foram salvos e tinham uma família nova. Mas um dia, um desses gatos fugiu. E foi a primeira vez que ele fugiu. A primeira. E pegaram esse gato. Bateram. Fizeram cada coisa. Muita coisa ruim com esse gato mesmo. Quando encontramos ela, que era uma gata fêmea, já era tarde demais. Ela ainda estava viva. Mas de uma situação... Estava desfigurada. Foi pura maldade o que fizeram. E dava pra ver que ela não foi atacada por um cachorro ou nada do tipo. Deu pra ver que foi pessoas que fizeram isso com um gato inocente. Mas ela conseguiu ainda se despedir da família. Porque ela só foi partir no outro dia. Mas nem tudo nessa história é ruim. Porque os outros dois gatos, hoje em dia, estão grandes. Muito bonitos, mas muito bonitos mesmo. Quem abandonou esses gatos não sabiam a pérola rara que eles iriam virar. Além de transmitir muita, mas muita alegria pra família da minha sogra. Eles estão... São muito bonitos. Vocês estão vendo? Então, eu só peço isso pra vocês. Tomem mais cuidado com seus animaizinhos. Mas acima de tudo, não faça nenhum mal. Contra nenhum animal. Se você já sofreu alguma história dessa. De o seu gato, cachorro, ter sido... Vocês sabem, né? Envenenado, machucado por outras pessoas. Comente aí que eu quero saber. Mais uma coisa eu falo. Os animaizinhos transmitem uma alegria muito grande. Não é verdade? Aprenda como pescar um gato. Você pega a corda e joga. Fisquei. Fisguei, ó. Fisguei, ó. E estourou a isca. Ó, ó. Olha na posição de ataque. Pegou. Ele gosta desse pente, ó. Fiquei vendo, ó. Eu já acabei cansando um pouco, né? Porque ele é um gato muito, mas muito brincalhão. Eu poderia passar o dia inteiro aqui brincando com ele, que ele nunca é cansar. Parece que os gatos são ligados nos 320, né? Nem nos 220. Nos 320. Qual que é o nome do seu animalzinho? Comente aí, hein? É, eu não queria que esse vídeo tomasse esse rumo, né? Eu queria mais contar a história, mas eu acabei ficando um pouco triste, sabe? E eu espero que esse vídeo sirva pra abrir o olho de muitas pessoas. Para não maltratar os animais. Tem alguém lá em cima vendo tudo que você está fazendo. Você pode olhar pros lados e falar, ó, ninguém tá vendo. Ah, mas tem alguém vendo. Não tem. E a justiça de quem tá vendo é grande. E agora me respondem. Como é que pode alguém jogar fora uma coisa linda dessa? Além deles serem lindos, eles proporcionam muitas alegrias. Só tenho a pedir pra vocês. Cuidem dos seus animaizinhos, porque eles, vocês podem ter certeza. Que eles nunca irão te enganar. Nunca irão mentir para você. A não ser que se você perguntar quem rasgou o sofá, não é verdade? Aí eu acho que eles vão mentir. É claro que eles vão mentir, né? Eles vão falar, ó, fui eu que rasguei. Ia ser ruim se eles falassem, né? Imagina você pergunta pro seu cachorro, quem rasgou o sofá? E ele responde, não fui eu. Eu prefiro que não responda, né? Porque eu acho que ia sair muito correndo, né? Se o meu cachorro olha pra minha cara e fala comigo. Eu não sei, talvez eu gostaria também, né? Imagina o cachorro falando comigo. Mas na hora, com certeza, eu ia desmaiar, né? É porque é tipo um susto, né? Você não imagina que teu cachorro olha pra tua cara e fala Não fui eu, não. Então, cuidem bem dos animaizinhos. Não maltratem animaizinhos nenhum. Mas isso não serve só pros animaizinhos também. Não maltrate pessoas. Porque pessoas também são importantes, que é isso, hein? Todo mundo é importante, que é isso, hein? Todo mundo. Pessoas, animaizinhos, gato, papagaio. Vai, peraí. Gato, papagaio e animal também, né? É, pessoas e animais. Então, cuide dos seus animaizinhos. Cuide das pessoas que vocês amam. E se inscreva no canal também, que é isso aí. Clica nesse botãozinho, se inscreva-se e ativa o sininho. Clique no vídeo, hein? E também não esqueça do que é a gente me seguir no Instagram. É arroba de vlogs, oficial. Mas, esses foram vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte, compartilhe, repasse os amigos. Se inscreva no canal, se não for inscrito. É nóis e eu falo. Fui! Esse vídeo foi um vídeo um pouco mais sério. Mas eu acho que foi necessário. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.